O INDI, que é um órgão do governo de Minas, virá a nossa cidade, para averiguar as possibilidades de nós construirmos aqui o Distrito Industrial. Com essa perspectiva, nós não teremos como fazer essa visita, receber essa visita, com a quantidade de coisas que estão aqui no campo de aviação. Então a Prefeitura está solicitando a cada um, que tem carretas, que tem ferro velho, que tem areia, que tem terra, o que for. Nós estamos solicitando a vocês que façam a retirada desses objetos, dessas coisas, até o final desse mês. Porque senão a visita vai ser frustrada, serão necessárias várias medições, várias análises e com essas coisas que estão aqui no parque, algumas abandonadas, outras estacionadas, não há como fazer essa medição. E nós poderemos perder o Distrito Industrial, que será feito ou construído, enfim, aqui nesse local. Então a cada um de vocês, que tem suas coisas aqui, sejam elas quais forem, retirem, por favor, suas coisas daquele espaço, obviamente, do espaço que é público. Então nós aguardamos que vocês retirem esses objetos, essas coisas, até o final desse mês de agosto. Hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto, são 10 horas da manhã. Pedimos, solicitamos a todos vocês, que façam essa retirada para colaborar aí com a futura instalação do Distrito Industrial de Câmara do Paranaíba. Obrigado. 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 Obrigado.